Estamos aí de novo, hoje é quarta-feira, já estamos no final do mês, né, finalzinho do mês, hoje é dia, vinte e nove, né, ô, vinte e maria aí, semana que vem, no outro domingo acho que é Natal, é, Páscoa, né, estamos chegando a Páscoa, né, olha aí, ó, quarta-feira aí, ó, estamos aqui postando a mesma carne que eu gosto sempre, vamos fazer o que? Carne é carne, olha aí, ó, seja bem-vindo, pessoal, a frente da Rússia aqui me atrapalha por aqui, assim, mas, aqui é mais baixinha por aqui, só, mas, dá uma olhada que carne boa aí, pessoal, olha aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, bem devagarzinho, o chefinho não veio ainda, mas meu filho está fazendo as filmagens aí, falei para deixar o celular parado, né, pequeno, vamos encaixar, dá uma olhada aqui, ó, e olha aqui essa pequenha aqui, ó, isso aqui, ó, dá uma olhada aqui pequenha, a pequenha dessa aqui é um sal grosso, quero ver não ficar bom, né, ficar bom, já temos pessoas aqui de Realiza, Paraná, temos aqui o proprietário do hotel, Calai Hotel, está aí, presente aí, ó, eita, fica bom, tá, vamos ver uma carne de fundamento hoje, você que quer vir para a torreza, pessoal, comer um churrasco aqui, um caprichado, aqui no boteio com os quilos, quer dormir bem, Calai Hotel, é um hotel recomendado mesmo, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui essa pequenha aqui, ó, uma pequenha de caprichado também, e essa alcata aqui, não olha aqui, ó, que eu acho ele em 5 gramas aqui, ó, esse aqui eu acho em 5 gramas, sal grosso e pau, para nisso eu preciso de ajo de sal aqui, ajo, ajo de sal, aqui ó, é uma pequenha melhor que a outra, agora olha essa pequenha, essa eu não mostrei ainda não, ó, olha essa pequenha aqui, ó, caprichado é, isso aqui é, você que mora lá, na Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Acre, Paranhão, Piauí, onde mais, Paraná, Paraná, olha aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, isso aqui é ovelha, pessoal, isso aqui é ovelha, olha aqui, ó, isso aqui é ovelha, carreira de ovelha, e coceria de ovelha, olha aqui, ó, essa coceria de ovelha aqui, ó, nem cai não tem, 13 quilos, olha, eu gosto das montes, ó, eu gosto disso, então, acho que só, então, coloca uma bandeja, que é esse, pessoal, dá uma olhada aqui, ó, vou levantar de pé a boca agora, né, agora ela vai passar pra cá, nós vamos almoçar aqui, ó, vai aqui, ó, o seu filé aqui, ó, dá uma olhada, vou sair em cima, Pitinha, já pega aí, ó, isso, tem o, o recado, vai pra nós aqui, ó, deixa eu ver esse, Ricardo, aí, o Jardim, da Churascaria, da Brasa, Rio Grande do Norte, o Jardim, da Churascaria, da Brasa, Rio Grande do Norte, abraço, mosquito, poxa, que hora, ele tava por aí, mas que o mosquito não viu o homem, tá louco, velho, abraço aí, para todos os proprietários da Churascaria, e também para todo Churrasqueiro, hein, abraço, mosquito, o Churrasqueiro tá acabando, hein, o mosquito morrer, acabou, mais um, estamos com 500 pessoas na live já, pai, engado, pessoal, engado, com essa, isso, para com a calçada dentro, isso, e agora que eu vou mostrar aí, ó, não sei se estão em casa aqui, ó, olha aqui, ó, eu não sei como é que fica o ângulo aqui certinho, fica bom assim, filho, fica bom, hein, dá uma olhada aqui, ó, uma picanha, essa aqui é uma picanha da Astra, olha aqui, ó, olha aqui, ó, eu vou acordar ela agora aqui, ó, essa aqui é precoce, super precoce da Astra, tá bem giradinha, ó, pessoal, existe uma picanha direita e esquerda, mas há um detalhe, não vai resolver muito não, olha aqui, ó, olha aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, fica uma picanha que é fechada, uma picanha é fundamental, vou colocar aqui do lado, agora olha essa picanha, você que vai ficar em casa, pessoal, vamos compartilhar essa picanha aqui, ó, e essa picanha aqui, ó, não é aqui, ó, sarginha do leite, aqui não é aqui, ó, que picanha, eu vou pegar ela agora e cortar ela, quer ver, ó, isso aqui, meu Deus, pessoal, olha aqui, ó, olha aí, ó, que bom, né, tá bem, mais uma vez quero mandar um forte abraço para todos os profissionais churrasco, principalmente o churrasco da casa, eu não sei que cidade que eles são, mas é toda sexta-feira, de noite, eles acham churrasco, coloca o telefone bem pertinho, assim, eles ficam assim, parece que tá aí em cima, aí eles tomam uma, mostra a carne, joga a conversa fora, é isso que o pessoal quer, ninguém quer parecer muito, sabe, tudo e tal, o pessoal tem coisa assim, né, isso aqui é bom, né, olha aqui, ó, agora vou cortar esse contra-filé aqui, ó, filha, olha aqui, coisa, puxa um zoom, zoom, aqui, ó, você vê que faz esse tal de zoom aqui, ó, olha aqui, ó, e esse contra-filé aqui, ó, olha, isso aqui é uma cai melhor que a outra, pessoal, olha essa aqui, como é bom, né, dá uma olhada aqui, ó, agora vou passar a faca dessa aqui ainda, essa faca não tá muito boa, não, olha agora aqui, ó, vocês estão vendo aqui agora o contra-filé e essas picanhas aqui, ó, olha aqui essas picanhas, olha aqui o marmoreio aqui, ó, olha aqui, ó, ó, essa aqui é para você que está em casa com a família, mosquito oferece para vocês aqui, ó, olha aqui, e o dia que vocês vêm aqui vocês vão comer, ó, agora melhor que essa picanha é esse caleiro velho, hein, desossado, hein, porque ele fica mais prático para servir na hora do core em core aqui, nós estamos apurados, nós jogamos dentro da bandeja o pau tão, deixa eu agora mostrar, vou mostrar agora o que que nós temos aqui para vender, olha aqui, ó, temos aqui uma faca, essa é do agudo ex, aqui da Nossa Senhora Aparecida, olha aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida aqui, ó, olha aqui, ó, faca do Boteco do Mosquito aqui, ó, é 580 reais uma faca dessa, pessoal, vale a pena, hein, isso aqui é para o resto da vida, hein, olha aqui, essa aqui é, deixa eu ver quem está escrito aqui, não sei, é uma outra também, é do Mosquito também, olha aqui, ó, essas facas aí vêm do Rio Grande Amado, é, também que é o nome lá da onda que eles vêm, deixa eu ver, deixa eu ver, eu não sei agora, não lembro, mas olha aqui, pessoal, você vai levar uma faca dessa aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida aí, ó, olha, uma faca bonita dessa aqui, ó, essa aqui, ó, na cozinha eu vou fazer um sorteio aí, bom, para quem está no YouTube aí, ou no Instagram, ou no Facebook, vamos sortear uma, uma por semana, vamos sortear e vamos mandar pelo por aí, mais uma vez aqui, ó, olha aqui, ó, isso, telefone bem, assim, quietinho, ó, e daí dá uma filmagem boa, porque o pessoal estava ainda amando muito, fica enxacarando e tudo, e tal, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aí, meus amigos da voz, dá uma olhada aqui, ó, temos aqui o chapéu do Mosquito aqui também, para ver, a gente dá balamita, as pessoas que necessitam o núcleo dessas coisas aqui, a gente converta em balamita, entendeu? Aqui tem, ó, uma parceria aqui, ó, ó, o teco do Mosquito, petin sati, aí, ó, petin sati, tudo que tem, tem, como é que falar, em energia solar, tá aí, ó, e a juventude, ó, quer colocar um boné para balada aqui, ó, pode colocar um bonézinho dessa, aí, ó, quer que eu pegue uma faca, ó, a faca não, a tábua, aquela aí, ó, vai peitado, ó, é isso aí, não é muito errado aqui, sabe? Mais uma vez aqui, ó, o Jandir, cachorrascaria da Brasa, lá de Rio Grande do Norte, abraço, também o pessoal lá de Santa Catarina, Abel, abraço, pessoal de Balear e Camboriú, me tirei, abraço, conseguido, e pega dois espetos, vou despedar agora essa picanha, dois ou três espetos, vamos dar uma olhada, vamos aqui agora, bem tranquilo, eu preciso uma cevichinha sem álcool agora, caprichado, dá uma olhada aqui, ó, olha aqui as picanhas, coisa boa, né? De casa ou de fora, sempre dá direitos autorais, não dá nada, só, aqui é isso, olha só, olha aqui, ó, gostaria de eu ver ele aqui, ó, bem calmo, então, bem tranquilo, daqui a pouquinho o jefinho vai vir aí para responder as mensagens, e agora vamos, vamos sentar aqui, ó, vai aqui, ó, vamos lá, olha, olha, o cara está um pouquinho gelado, pessoal, para ela rodear, às vezes não é fácil, sabe? Está bastante gelado, sabe? Porque não pode soltar frio, essas carnes gordas aí, se faltar um pouco de frio, ela começa a melar, não adianta, é melhor ficar um pouquinho mais gelada, aqui, ó, olha aqui, ó, isso aqui vai dar uma picanha de fundamento aí, olha, olha aqui, olha aqui, ó, olha aqui, ó, vamos passar para cá, olha aqui, ó, sexta-feira nós temos a moeda moeda, eu e pitinho, eu e pitinho, eu e pitinho, segura, olha aqui, ó, olha só, agora aqui, ó, eu gosto de tirar aqui, ó, esse excesso aqui eu tenho que tirar, olha aqui, ó, ó, agora olha aqui, ó, olha essa picanha, olha essa picanha, pessoal, me dá uma nota de zero a dez aqui, ó, essa picanha aqui, ó, quando chegar em casa, às noites eu entro não, é, nas redes sociais aí eu vou ver, daí porque não tem telefone, só lá em casa minha mulher tem, o pitinho não tem, me tirava o telefone, sou muito malandro, a moeda, é verdade, fala verdade, ô louco, sou muito malandro, tinha o telefone uns quatro meses, me tomaram aí, comecei a responder tudo a moeda, aí, 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 ó, a moeda, duas horas da manhã a moeda falava, bora nos pitinho, a sacar, ele, falei, então, para lá, gente, tem, olha só aqui, é, tem que tomar um gole aqui, ó, sem álcool, né, sim, sigamos 800 pessoas na live, opa, obrigado, pessoal, obrigado para vocês, aqui ó, aqui temos, ó, pessoal, isso aqui é um espeto que eu gosto muito, sabe, mas aí tem que ser caindo e fresco. Não mexe com caindo e congelado. Olha só. Dá uma olhada aqui, ó. Esse esperto aqui, ó. Eu queria que você fazesse uma avaliação desse esperto também. Contra filé ou juízo argentino, que seja, olha, eu falo tudo contra filé, juízo argentino, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. O excesso aqui. E, ó. Deixa eu tirar aqui, mexer aqui, ó. E, ó. O esperto tem que ficar bonito aqui, ó. Esse aqui, o cantinho tem que tirar. Aqui também, ó. Então vai comer assim, né, em casa. Quando chega em casa os cachorros, ó. Tem pão de cachorros. Parece entrar em loucuras. Olha aqui, ó. Filho aqui, ó. Olha aqui, ó. O pai espertou esses dois agora, filha. Deixa eu tirar uma foto. Quer tirar uma foto? Tira uma foto. Aí, ó. Olha. Tô lendo hoje, pessoal. Deu temporal, hein. Tem temporal hoje. Deixa eu pegar, ó. Olha só agora aqui, vou esperar. Aqui, ó. Esse contrafilé é mais pequeno agora. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Mais um contrafilézinho aqui, ó. Agora tem essa picanha aqui, ó. Só que agora tem que ter mais uma olhada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Chegou hoje. Chegou o chefinho, ó. O chefinho veio agora aqui, já. O chefinho, ó. Isso aí, pessoal. Passamos um imprevisto aí, mas não dá nada. Vamos seguindo. Mosquito, como é que tá no andar da carruagem aí? Mas tá bom. Tamo aí. Tamo mandando ver aqui. Só que ninguém responde as mensagens, né? Agora você veia, né? Bom, Mosquito. Quem responde, né? Ó, vou começar a mandar mensagem pra quem tá me mandando mensagem aqui no particular, Mosquito. O Robson, de Rio Xangrela, que tava com nós. Lá no recanto Belmonte. Cruzou 400km pra ver a gente. Tá sintonizando a live e avisou o Mosquito que em júlio tá aí, tá? O Robson. Isso. Aí é nisso, aquele lá. Isso, meu amor. Tem seu nome, gente. Ó, pessoal. Aqui eu fiz uns peitos aqui pra fazer um acabamento aqui, ó. É umas pontas de picanha e a picanha inteira. Porque não tinha mais. Porque eu não vou cortar mais nenhum. Olha aqui, ó. Essas aqui. Agora já aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Esses contrafilés aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E agora eu vou mostrar aqui, ó. Uma costalinha de ovelha e uma careta de ovelha. Ó. Olha. Vou colocar aqui no fundo. E aqui, essa picanha agora, espetei ela agora. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Se tivesse um pouquinho mais mole aqui, hein? Tá meio dura. Ó. Meio dura. Dura? De frio, né? Não de dura, de coisa, né? Eu ia bloquear ela mais. Eu ia fazer um spread mais bonito. Ó, mosquito. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Também, ó. Ney Jorge falou que eu sou rápido. Ele tava comigo. Passou por mim na BR no Indício. E agora ele tá sintonizado na live aí, hein? É verdade? Ô, Ney Jorge. Abraço. Com o mosquito, ó. Mosquito, ó. Mosquito, tamo com 750 pessoas na live. Tamo bombando aí. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, meu primo Ney Jorge aí, que tá aí, ó. Uma pessoa fantástica. Tem até uma reclamação pra fazer dele. Faz dias que eu não venho mais almoçar aqui com a família, hein? Ney Jorge, eu te espero agora sábado e domingo aqui. Sábado e domingo. Família inteira aqui, ó. Vem pra casa que você... Eu preciso trocar uma ideia contigo. Eu preciso tomar uma gelada com você e com a tua família. Ô, mosquito. Ney Jorge, olha aqui, ó. Eu vou mostrar agora aqui o Ney Jorge mais uma vez aqui, ó. Essa picanha. Olha aí. Essa picanha. Pega uma costela pra mim, ó. Costela cru. Ô, mosquito, vamos, ó. Vamos oferecer também pro Aiber Pontes de Verena, que não perde uma live e sempre tá interagindo aqui com nós. Olha aí. Aiber Pontes, é. Obrigado, pessoal. Coração. Deixa eu tomar um gole aqui, né? Porque merece também, né? Vamos chegar, gente. Vamos chegar. Hoje não tem um ar de sal. Mas temos um sal e o Zael aqui, ó. É um sal bom. O mosquito trabalha com dois sal, pessoal. Ar de sal e o Zael. Ô, mosquito. Mas a vida pessoal é que estamos fazendo uma linha de sal pra nós, né, mosquito? Tá vendo? Ó. Vamos fazer a nossa linha de sal também. Mais uma vez aqui, ó, pessoal. Não querendo fazer propaganda, mas olha aqui que saca, hein? Olha aqui, ó. Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez. Vamos mostrar pra você. Chegou na live agora aqui, ó. Mostra mais de perto, hein? Nossa Senhora aqui, ó. Olha só. A faca dessa merece... Merece o seu respeito, né? E tudo, né? Eu vou pegar agora uma costela. Vou pegar uma costela cru. Depois vamos pegar... Depois vamos pegar a carne assada, cara. Deixa eu vir a carne assada. Vou lá lá buscando a carne assada. Aí, ó. Jorge Dias, de Uruguaiana. Mosquito. Vai pegando a carne aqui. Vou mandar um abraço pro pessoal aí, ó. Pessoal de Manaus. Pessoal de Manaus. O Saulo de Assis, São Paulo. Abraço pra você. Saulo acompanhando a live também. Agora eu vou colocar... Vamos colocar agora a carne assada. Mosquito Elton, elogiando, falou que o mosquito só faz churrasco de primeira, hein? Ô, Elton. Verdade, Elton. A gente... A gente desempenha do jeito, Elton. Meu Deus do céu. Gosta. Sabe o que que é? Gostar. Gosta mesmo. Porque quando você... Quando você gosta de fazer alguma coisa, você faz ela bem feita, sabe? É tudo e tal. Nós temos um carinho especial pelas carinhas. Essas coisas, né? Bora trazer ela aqui, ó. A carne assada aqui, ó. Ô, Mosquito. Música, dá uma costelona pra mim aí, aqui, ó. Não vamos deixar de esquecer o nosso amigo Lucindo. Que mandou mensagem aqui no meu telefone agora, hein? Ô, Lucindo. Ô, Lucindo. Ô, Lucindo. Aqui, Lucindo. Uma catrezinha bem aqui, ó. É de Sarandi, Rio Grande do Sul, ó. Esse aqui é uma catrezinha, ó. De Novilha Angus. Olha aqui, ó. Novilha Angus. Sabe o que que é Novilha Angus? E essa daqui é de boi. Boi Angus. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O acabamento dessa carinha. Dá uma olhada. Ah, vai lá do que a carinha, amor. Isso. Agora traz aqui. Ô, Xantinha trazendo um espeto. Agora me traz um garfão aqui. E olha aqui essa costela agora aqui, ó. Já vi, dá pra ver bem lá essa costela agora? Sim, mosquito. Você conseguiria aproximá-la um pouquinho aqui, por favor? Isso. Aqui assim, né? Dá uma olhada. Agora sim, mosquito. Isso. Deixa eu pegar aqui, ó. É bom por aqui, pessoal. Vou mais pertinho aqui. Ó. Olha aqui, ó. Isso, mosquito. Agora sim. Olha só essa costela aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma costela angusão. É uma denouvilha. Deixa eu cortar ela. Daí vou trazer ela pertinho, telefadrão. Só porque eu vou cortar ela aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma costela muito boa aí, pessoal. Agora vocês vão ver agora o que é uma costela caprichada. Olha aqui, ó. Eu vou trazer ela até lá pra vocês verem, ó. Uma paleta de fogo. Uma paleta de ovelha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu não sei como é que tá a qualidade aqui. Mas, olha só. Muito boa mesmo assim. Dá pra ver certinho? Que lembra, mosquito. Olha só aqui, ó. Olha o suquinho lá, corendo lá. Muitas carnes são tudo boas aí, pessoal. Não dá pra falar. Olha aqui, ó. Olha, olha. Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui. E essa aqui vou deixar ela aqui. Agora eu vou pegar uma paleta de ovelha. Vou pegar uma paletinha de ovelha. Ô mosquito, e quando você pega a paleta de ovelha, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. O pessoal, o mosquito sempre pede pra você, sempre te reconhece pelo seu trabalho como churrasqueiro e como empresário. Mosquito, pra quem quer trabalhar no ramo da carne, qual a dica que você dá? O que você acha essencial, o que não pode faltar? Olha, pessoal. Eu sempre falo assim, você não vai mexer com carne. É... Não precisa só ser carne nova. O que eu recomendo, quando você vai trabalhar com carne, pega a carne mais fresca. Eu não pego a carne de vaco, velho. Sabe? Assim, feita no vaco, muito tempo de geladeira. Não. Agora eu não sei. Entendeu? Porque o vaco é bom. Mas desde que o frio seja sempre uma altura certinho. Agora se você meio descongelou ela, aí ela vai lagando aquele sangue. E depois você gelou de novo. Aquele sangue vai penetrar de novo. Ela vira aquele sangue fedor, sabe? É uma qualidade e cai lá embaixo, entendeu? Então, é melhor você comprar uma carne assim, ó. Abatido na semana, entendeu? Uma temperatura, sabe? Eu sempre falo, eu... Minha briga sempre aqui da frente é... É pela temperatura. A temperatura tem que ser boa, entendeu? Ela não pode congelar e não pode faltar frio. Ela tem que estar meio durinha assim a carne, sabe você? Olha que nem esse aqui, ó. Esse aqui é uma alveia que abateu hoje de manhã, pessoal. Isso aqui não é brincadeira. Você fica falando sempre a mesma coisa e tal. Então, tem um fornecedor que tem 500 matrizes, tem mais de mil ovelhas. E ele sabe que eu pego só os borregos e pego só os animais bons. E outra. Essa aqui foi abatida hoje de manhã. Então, ela veio pra cá. Ela desfriou um pouquinho, ela veio depois do almoço. Aí, ó. Pitinini, que é meu churrasqueiro. Também, ele é açougueiro também. Ele desossa, menos a paleta, mas desossa as outras carnes, entendeu? Tudo e tal. E ela veio agora. Eu vou tirar ela fora aqui. Vocês vão ver a hora que eu vou fazer com ela aqui, ó. Quer ver? Pega essa espécie aqui. Eu vou... Eu vou pegar aqui. Não sei se tá pra ver certinho aqui. Mais pertinho, ó. Olha aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Olha 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 assim, ó. Vê se tem carne. Ó, 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 é nada de carne, entendeu? Não, pode chá, você é a lua agora, ó. Então é assim. Ô mosquito, vamos falar pro pessoal aí. Essa semana a gente tá com uma super promoção aí. O homem tá 75 a janta e a mulher 65, trabalhando pra hoje e amanhã. Ô mosquito, mas pra quem vem de fora dá pra até dar um descontinho melhor, né mosquito? Claro, ó. Você que vem de fora aí, o mosquito apaga a cerveja, é danada, sabe? Dá olha aqui, ó, você vai comer uma caia dessa aqui, ó, é 65 mulher e 75 homens. Imagina, ó, dá olha, vai comer uma caia dessa aqui. Ô mosquito, sempre vamos falar também pro pessoal que aqui da região, o motorista da rodada também tem desconto, um desconto maior, né mosquito? Pra todo mundo voltar com responsabilidade pra casa. O motorista da rodada, na verdade, não paga. O motorista da rodada não paga. Porque é o seguinte, sempre tem que ter alguém que vai pegar o volante e vai inconsciente e bora depois, sabe? Não adianta beber aqui e depois fazer cagada na rua, né, fala a verdade. Ó, pega aqui, ó, leva bora, o mosquito, isso. Daí você me traz uma outra carne assada. O que que ele tem assado, ó, cachado? Então é, deixa eu lá pegar uma carne. Vai você falando aqui, mostrando aqui. Pode deixar também, o mosquito. Um abraço pro Clédson Santos, de Aguariú, na Companhia Live. O Ricardo Urção, que ele é do Espírito Santo do Pinhal, Companhia Live, aí, ó. Um abraço pra vocês. O Saulo, de Barigui. Um abraço, Saulo. Cristiano Souza comentando, bom demais. É isso aí, pessoal. Que o Boteco é um capricho, hein? Aí, ó, fui na churrasqueira. Ó, fui na churrasqueira, ó. Nem batiu o sal muito. Mas dá uma olhada aqui, que é essa picanha aqui, ó. Pega bem assim. Vai pegar bem, mosquito. Olha, olha que picanha. Ó, dá uma olhada aqui, picanha. Eu vou colocar a arreper aqui, ó. Agora me dá aqui, ó, cupim. Você pega essa parede de ovelha agora aqui, ó. Ô, mosquito. Pode pegar. Vamos mandar um abraço pro Walter. Mosquito, o Walter que passou por uma situação aí. Ele veio aqui pro Boteco de São Paulo, só que não consultou horário nem nada. E chegou, o Boteco tá lá fechado, ele não conseguiu prestigiar. Pô, louco. Walter. Sim, ele fez humor disso aí, Mosquito. Ele levou numa boa, né, Mosquito? Fala um pouquinho do nosso horário de atendimento aí. Walter, pra todo mundo que assiste a gente aí, a gente trabalha na quarta-feira, janta de noite, jantar. Almoço tá fechado. Na quinta é do mesmo jeito. Almoço tá fechado, só janta. E almoço é só no sábado e no domingo. Só que no sábado e domingo, aí entra, fecha tipo 8, 9, 10, 9 da noite, assim, sabe? No sábado e no domingo, sabe? Então, a gente trabalha quarta-feira da noite, quinta de noite e almoço sábado e domingo. Aí você vem aqui, ó, e vai comer um copinho desse tipo aqui, tá? Vai que você aqui segura pra mim aqui, ó. Vai que você lá no fundo, vai por lá. Isso. Aqui tem que ser em dois aqui pra segurar, porque senão me caia no chão, né? Esse dia atrás me caiu, ó. Olha aqui, ó. Você vai aí, ó. Vai pegar, comer um copinho desse jeito, olha aqui, ó. Ó, conversa da faca aqui, ó. Ó, ó. Olha, conversa da faca. Olha que capricho, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Conversinha da faca aqui, tá? Olha aqui, ó. Porque aqui não tem apoia pra sair, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou testar um bairro aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Chega pra cá, ó. Pessoal, eu quero apresentar. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, ó. O Nono. Nono vai chegar aqui, ó. Olha só. Pessoal, aqui é o amigão do mosquito. Ele que é o proprietário do Calai Hotel, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Você que vem aqui fora, hein? Muito tempo. Olha só. Nós estamos agora... Quantas pessoas temos lá? 728 pessoas. 728 pessoas que estão aqui com a gente. Vocês vêm com a toleira aqui, vocês vão comer um churrasse desse jeito aqui, de fundamento. E vão dormir no Calai Hotel. E vão dormir no Calai Hotel. Calai Hotel, pessoal. E o café da linha lá é caprichado, hein? Com certeza. E tem mais uma. Lá tem desconto e aqui no mosquito tem desconto. É isso aí. Ó, mosquito. É, desse jeito aí. Mosquito. Obrigado, ó. Valeu, abraço. Tudo bom. Sucesso. É isso aí, né? Mosquito, lembrando que, além da qualidade, também é o hotel mais próximo aqui do boteco, né? Não tem nada, mais próximo. Tá pertinho, ó. É pertinho aí, ó, sabe? Não tem nada, sabe? Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Pessoal, ó. Foquinha agora aqui pra mim, aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Então, olha. Pega uma bandeja aqui, tu já lembra isso aqui, ó. Olha. 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 Maluco se ela voltar. Olha aqui, ó. Isso, agora tu pega isso. Pode pegar. Vai pegar isso aqui. Você vai levar pros clientes agora esse aqui, ó. E vai levar esse copinho aqui, ó. Olha, ó. Deixa eu mostrar a frente dele aqui, ó. Só um pouquinho, ó. Chega a cair, ó. Mas não adentro. Coloca mais perto aqui, esse aqui, ó. Olha, ó. Chega a cair. Isso aí agora... Não tem nada, né, pessoal, né? Claro que você vai pro salão, Mosquito. Isso aí agora vai pro salão. Olha aqui o suquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou colocar essa bandeja aqui. Agora eu vou colocar... Vamos fazer um negócio mais diferente, ó. Vou fazer que nem o choraste lá da casa. Vamos aqui, eu vou pegar outro. É isso aí, ó. Laurindo. De gramada. Um abraço pra você, Laurindo. Pessoal, eu quero agradecer. As 700 pessoas que estão sintonizadas aí. A gente sempre gosta de agradecer vocês, que... Vocês são responsáveis pelo sucesso do mosquito. Então, pessoal, hoje todo mundo presente na live pra nós é muito gratificante. Passou por algumas situações de estabilidade aí, em visualizações, por causa da plataforma e vocês ajudaram a gente, tá bom? Eu vou agradecer a vocês, hein, pessoal. Obrigado mesmo. Olha aí, ó. O Ricardo Prati, de Brutas, São Paulo. Abraço pra você, Ricardo. Olha só, pessoal, aqui, ó. O mosquito voltou. Estava na churrasqueira. Aqui temos a porca porruca, ó. Ó, olha. Porquinha porruca. Só o piquinho que sabe fazer essa porca aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu levantar ela. A porca porruca, ó. E aí, mosquito. Eu tenho que te mostrar uns vídeos depois, só que eu não sei se eu fico feliz ou triste. O quê? A Pathy tá na live. É mesmo? Hoje eles passaram o dia inteiro na casa do Bel. Só que é o seguinte, eles saíram pra pizzaria agora, mosquito. O Bel e o Diné. É mesmo? Oh, meu Deus, sem vida boa, né? Abraço, ó. Fátima, né? Fátima, Bel. Fátima. Como é que chama a outra mulher do... Fátima. Patrícia, né? Isso. Patrícia, né? Tudo e tal. E todo mundo lá, pelo amor de Deus, aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Quantos churrasques, caprichados. E agora eu vou mostrar uma costela aqui pra esse aqui, ó. Estão comendo pizza lá? Vocês vão ir comer pizza agora. México, pizza, Bel. Meu Deus do céu. Você, Bel, é doido. O Diné é mais doido ainda. Fechei com pizza. Aqui, ó. Vamos ver uma costela dessa aqui de fundamento aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. É que aqui é o meu carinho, ó. Dá a virada ao contrário. Espera, eu vou virar ele pra cá. Deixa eu virar o meu carinho. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Tem que trazer pra cá, assim. Mas não é por causa da claridade, né? Só vou colocar aqui, ó. Olha, ó. Olha só. Eu tenho que colocar umas luzes aí. As luzes mais forte. Parece uma descontécnica aqui, tá louco? Olha, ó. Olha aqui, demote, ó. Olha, ó. Espera, eu vou trazer pra cá. Olha aqui, ó. Aqui temos agora um... Um avionista. Agora vem pra cá agora. Chega de mostrar lá, parado, lá. Isso aqui é uma maminha. Não, olha aqui, ó. Olha só. Vamos chegar, gente. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. Vou tirar fora aqui, ó. Ó, ó. Ó. Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Quer, ó. Olha, olha. Tá acabado. Olha aqui, ó. Deixa eu chamar os garçom aqui pra pegar essa bandeja. Daí eu vou trazer um outro. Quando você vai mostrando aqui, ó. Vai você falando, fazendo comentário. Vou buscar outra cara. É isso aí, pessoal. Vamos chegar, vamos chegar. É o Ricardo, que é de Sorocaba. Abraço pra você, Ricardo. Ó o Silvan, de dois vizinhos. Abraço pra você. Quando é isso, vou mostrar, pessoal, mais uma vez a nossa lojinha. Depois vou mostrar a lojinha. Deixa eu pegar. O que que tá saindo agora, mosquito? Gostaria de ouvir? Vou colocar aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Gostaria de ouvir? É dessa. Tem uma gelada dessa aí, ó. Você merece estar em casa? Você merece. Olha o que você gostaria de ouvir? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Coisa boa, hein? É só churrasco bom, né? O Marcos Silva comentou. O mosquito vai matar nós de lombriga. Aê, Marcos Silva. Não tem como, né? Eu também. Marcos Silva. Eu gosto tanto de carne. Às vezes eu vou no entupro. Eu assisto os outros profissionais da carne. Na cesta, às vezes. Quando eu tô fechado aqui. Eu vou lá. É a mesma coisa, gente. Sabe? Quer comer um pedacinho, né? Eu vejo lá o pessoal lá da churrasca em casa, lá. Eles mostram tudo que tá. Aquela fraldinha. Maminha. Sabe? O horcate, né? Tudo que tá. Gente, tá louco? Quem que não quer comer uma carne dessa aqui, né? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Quem que não quer comer uma? Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui. Que coisa linda, né? Olha isso, ó. Isso aí é... Caim é bom. Pitiline. Tem que recolher essa aqui, ó. Isso. Tem que recolher essa. Dá frio já. Mais uma vez aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Esse carinho da ovelha. E essa aqui que eu fiz um remate aqui, ó. Porque é um pedaço maior. Isso não pode. Mas eu fiz aqui porque... Entendeu? Mas isso aí é o seguinte. Olha a qualidade essa caim. Olha. Essa aqui é a costelinha cru, né, Mosquito? Essa aqui, ó. 13 quilos da manhã. Não tem nem caim daqui. Dá uma olhada aqui, ó. Nem caim, não tem. Ó. Não tem caim. Entendeu? Aí, ó. Vamos lá pro Elton de Campinas acompanhando a live. Elton. Vamos mostrar a lojinha e depois vamos pra Chora as Quebras, né? É isso aí, Mosquito. O que que tem aí na lojinha? Ó. Nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Pra mulherada, ó. Aqui, ó. Boteco da Mosquito. Topo, sim, sabe? Parceria com Betim Sato. Tudo em energia solar. Aqui, ó. Tem um boné de apiazada, né? A juventude, né? Os velhos, que nem eu, tem o chapéu. Os cachaceiros, tem o isopor. E pra quem quer comer bacana em casa, uma faca do Mosquito, fica a chance, fica até melhor. Ó. Ó, conta aí, ó. Tem uma da Budweiss aqui, ó. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Tem uma da Budweiss aqui, ó. Aqui, ó. Bote. Bote. Chique, né? E tem a tábua também, né? E agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos pra Churrasquim. Eu vou pegar aqui, vou pegar. Vou temperar aqui, ó. Uns dois, três pepucaini aqui. Vou temperar esses dois aqui. Esses dois aí. Essa picanha aqui. Pera aí. E essa picanha aqui também. Essa aqui eu vou temperar, legal? Vou pegar o sal. Bora, vou temperar. Aê, meu amigo, ó. Firme, vai, né? Acontecendo. Uma música dessa aí? Mil reais no ponto. Olha só. Vamos colocar no fogo, sim, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui estamos colocando fogo agora. Uma picanha aqui. Uma toçaninha do velho, né? Uma picanha, uma alcatra aqui, ó. E agora nós vamos... Vamos trabalhar aqui, ó. Vamos chacoalhar os clientes apiazados agora, que não vai caminhar. Aí sim, ó. Uhul! Vamos lá. Vamos mandar o Leandro por coisa na... Por espeto. Pichinho aqui, ó. Isso aqui tem que dar uma manchada aqui, ó. Colocar um espeto simples. Isso. Pode pegar... Não, tá aqui assim. Pega a bandeja. Senão tu vai apanhar muito. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Muita gente começou agora. Pega isso aqui, ó. E essa carta aqui. Agora pode ir. Agora começou mais gente. Ô Luiz de Caxias do Sul, companhia lá. Abraço pra você, Luiz. Ô Luizão. Caxias. Vamos abrir um... Vamos abrir um... Mostra o parante, ó. Ó, tu voltou a conseguir? Pega aqui, ó. Pega aqui a coçadinha do ovelho. Olha, ó. Só um minutinho aqui. Pega mais a coçadinha do ovelho. Vai aqui, ó. Vem umas coçadinhas do ovelho. Então, vai aqui, ó. Ó. Agora sim, ó. Agora tu acelera. Aqui, ó. Vamos começar a trabalhar aqui agora. Assim aqui, ó. Vamos fazer um alioli aqui, ó. Pichinha, precisa de alioli. Tá sem alioli. Pega alioli lá aqui. Começou a acelerar. Aqui, ó. Vamos abrir o cupinho agora. Vamos lá, amor. Vamos lá. Vai. Olha só. Esse cupinho é capixado, ó. Aí, ó. Beleza, amor? Firme e forte. É tanto a gente. Comprimento a gente. A gente sabe quem é quem. Pessoal, passe aqui. Luiz. Você vai levar esse cupinho aqui. Pichinha diz que vai estar aqui esfriou aqui em cima. Fiz fria. Vai puxado aqui em cima. Você pode espetar ela. Você, rapaz, tem que colocar lá. Pega aqui assim. Aí tu pega aqui, ó. Vai pegar esse cupinho, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai pegar esse cupinho, ó. E essa picinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Isso. Pega as duas aqui. Vai, ó. Despaixa lá embaixo. Ô, ô. Daí tu fez barulho igual, moço? Isso aqui, ó. Agora eu vou começar a trabalhar. Deixa eu pegar. Olha aqui, ó. Pera aí, ó. Pintinho, precisa de ovelha. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Turiça argentina aqui, ó. Olha. Coisa boa, né? Pera aí, agora. É, mochito. Marcar ela com o picanha, com o pim, vai ser difícil pra bater, hein? Não tem, né? Vai aqui, ó. Azinha de frango. Ó. Olha. Agora eu vou pegar um pedaço de porco aqui também. O pessoal agora quer porco. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha esse porco, ó. Olha aqui, ó. Esse porco. Mosquito, essa bandeja faz mais tua cara, né? Essa aí sim, ó. Vamos colocar aqui. Faz o chá com o cu. Ô, Mosquito, pra quem não sabe, fala aí tuas carnes aí que você mais gosta de comer. Ah, gostei, ó. Onde é de peito com pinto. E porco. Porco também gosta. Olha só esse aqui, ó. Agora eu vou dar uma limpa aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aí tem que estar limpo. Pronto. Olha aí, ó. Olha aí. Isso, senhor Leandro. Ajuda aí que agora tá apurado. Agora eu vou pegar aqui, ó. Pera aí. Preciso de um filé mião com peito. Mais um. Filho, ó. Leva você na bandeja isso aqui, ó. Porque tá faltando versão. São dois aí não vai me ensinar não. Manda que eu não vai levar. Isso. Tá bom? Andar aqui, só esse aqui, ó. Coloca mais um caçador aí. Ô, Mosquito, tem gente nova aí na live. Fala um pouquinho. Onde é que fica o Boteco? Como é que funciona? É mesmo, pessoal. Boteco Mosquito é Toledo, Paraná, hein? Fica pertinho de Cascavel. É uma hora e meia de Foz do Iguaçu. E Cascavel é meia hora, só. Pro Zequiel, que é novo aí na live. Seja bem-vindo, Zequiel. Então, ó, ixi Maria, Toledo aqui, ó, cidade boa. Ixi Maria, aqui nós temos, ó, carne boa aí tem, é um lugar bem tranquilo. Toledo é bem tranquilo, ixi Maria. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui. Ô, Mosquito, o Givanildo fez um pedido aqui meio estranho, mas esse pedido tem que fazer. Ele quer ver se você não aqueles teus pulinhos quando você tá acelerado. Desse jeito aqui, ó, opa. Ihu. Olha aqui, ó. É, aí fiz feio, hein? Aí também não, né, Mosquito? Tem que fazer muita graça, né? Ó, você lembra aqui, ó. Você leva aí esse alcatel, ó. Só escuta, esse alcatel tem que se gostar, não, meus, aqui, ó. Olha, ó. Pessoal, eu jogo a faca umas dez vezes, mas tem que tá, ó. Tem que tá meio bebo, daí não é, não. Eu jogo o palito pra cima, pega. A Betânia de Formosa do Oeste. Abraço pra você, Betânia. Pessoal, Formosa, aqui pertinho, perto de Assis. Vamos lá agora, isso aqui. Vamos lá, pessoal, como é que tá? Olha, aqui tem carne, ó. Tem carne, ó, aqui mesmo, como é que tá? Olha, aí, tudo bem, ó. Aí, tudo bem, ó. Sinto, toque aí, ó. Puxou. Aí, ó. Aí, né? Olha lá, não olhar da carne, ó. Agora, vamos pecar, hein, moça, mais ver aqui, ó. Da onde que eu... O senhor é da onde? Da Bélgica. Bélgica. Olha aí, Bélgica, aqui, ó. Picanha. Olha, picanha. Temos aqui, ó, picanha, aqui, ó. Bélgica, ó. Ó, tem o homem da Bélgica, aqui, ó. O Bélgica tem aí, na sua indústria do agô, aí. O Luiz tem que dar mais uma foto. O Luiz tá devagar. Vê, né? Aqui, ó, coração. Isso, coraçãozinho. Luizinho, ó. Ó, Luizinho, você tá devagar, Luizinho. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Isso. Agora, vamos... Agora, vamos por que é um... Olha aqui, ó. Olha aqui, caprichinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um... Chega pra lá, isso. Olha igual a canta do fogo, aí, querido, cara. Olha aqui, ó. Puxa, minha doida, tá quase pronto. Olha aqui, ó. Ó, catrezinha aqui, ó. É isso aí, pessoal. Como é que é que tá? Isso aí, pessoal. Dá uma olhadinha. Manda um abraço aí pro rapaz de Rondônia, Porto Velho. Ô, Porto Velho, Rondônia. Abraço do mosquito. Vocês têm que vir pra Toledo, né? O churrasco aqui, ó. Ó, churrasco é desse jeito aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, pica aí. Vamos lá. É desse jeito aqui, ó. Começou a dar movimento agora. Agora começou a dar olhadinha. Puxa, puxa, puxa. Tirar aqui, ó. Põe aí, picanha. Ó, mosquito Joel Ribeiro de Joinville. Ô, Joel Ribeiro, Joinville. Ó, Michel Ribeiro, desculpa. Michel, cara. Eu ia parar pra você, Michel. Michel é... Como é que fala? É um seguidor, nosso. Pudido. Tá vendo, né? Não é, não. Sempre tá com nós. Piquininho, cai na fogo. Aqui vamos tocar uma maminha agora. Ó, olha aqui, ó. É só maminha. Ó, olha aqui. Pode colocar no fogo, bichinho. Aqui, ó. Vamos colocar esse cupinho aqui, ó. Ó, olha aqui. Viu? Ô, mosquito, e na sua opinião, qual carne não pode faltar no rodízio? A picanha não pode faltar, né? Picanha e costela é indiscutível não pode faltar. Pode faltar ponta de peixe, pode faltar cupim. Pode faltar um monte de coisa. Mas a costela e a picanha não pode faltar. E elas são... São a chave, né? Picanha é já de costume, né? Entendeu? E... E a costela? Não tem. Desde criança, assim, pede costela. Filha. Dá uma ajeitadinha, tá? Isso, pode ser amandejo. Pode ser amandejo. Pode ser amandejo. Aqui, ó. Já vou amandar isso aqui, ó. Olha só. Filha, leva aqui, ó. Filha, leva em um gobeco. Filha, leva em um gobeco. Rapidinho, ó. Isso, ó. Vai aqui, ó. Pera aqui que eu volto. Vai passar, pô. Vai passar. Vai passar aqui. Olha, ó. Os caras da ovelha, lá. Olha, os caras da ovelha que nós colocamos agora no fogo, ó. Vai ver daqui a pouquinho, ó. A picanha vai ter. Olha aqui, ó. Você vai levar essa picanha agora. Vou botar a fininha, ó. A fininha já tá bem mal passada. Ó. Picanha. Picanha. Costelinha da ovelha aqui, ó. Leva de novo. Leva os costelinhas da ovelha junto. Isso. Aí. Pode ver. O paleto ovelha voltou, ó. Olha, olha. Olha essa paleta ovelha, ó. Olha, ó. Ó, mosquitos, tem um pessoal aí na live, hein. Com medo de chegar aqui mais tarde e não ter cupim. Mosquitos, conta pro pessoal como é que é o nosso sistema aqui no domingo. Ó, não. Pra todo mundo comer bem. Pra todo mundo comer bem, nós temos cupim, nós deixa ele atrasado. Pra duas horas da tarde, duas e meia, por aí, pra ter cupim, capixada lá também, só. Mas não dá pra vir só onze horas, meio-dia, uma hora da tarde, e depois chega e não tem mais nada. Não. Vai ter cupim, sim. Vai ter cupim, nós sempre deixa atrasado. E costela também. Nós deixa costela. E a picanha, nós calquemos na ovelha. E o filé mião também. Ó. Aí nós calquemos aqui, ó. Uma costela dessa aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ó. A música dessa aí, mil real, no mundo. Tipo, fica doido. Ó, churice argentino, meu céu. Olha o chão. Filha. Aqui, ó. Manda alguém levar isso aqui, ó. Azinha de frango. Ó. 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 Vamo aqui, ó. Frigorífico. Tem um joca pra ver. Aí, 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 aí. Ó. Abração, aí, ó. Ó. Filho aqui, ó. Tem o alho ali? Aí. Aí, Junior, de Londrina, acompanha a live aí. Tem alho ali, velho. Deixa eu pegar o alho ali, só porque, filho. Deixa eu pegar, filho. Vou pegar, ó. Eu vou pegar picanha alho ali, posso falar. A precisa é de alho ali, aqui, ó. Ah, já peguei. O Pitinha não pediu o alho ali, olha? Olha aqui, ó. Eu tinha pedido alho ali antes. A hora da pura vem que é alho ali. Olha aqui, ó. Aqui vai bastante alho, sabe? Olha aqui. Vou colocar aqui. Passar pra cá. Ou só pega aqui, vai aí, aqui, ó. Tem que ter bandeja aqui, ó. Isso. Pega aqui. E aqui, ó. O Chorice, ó. Pitinha, cadê o alho ali? Não, vai dar pra buscar. Vai dar pra buscar que eu não pedi o alho ali. Vamos lá, aqui. Vamos que vamos aqui, ó. Coração. Esse aqui voltou? Vamos lá, deixa um pouquinho aqui, ó. Tem que jogar pra cá, joga pra cá, joga pra cá. Aqui, ó. Esse alho ali, ó. Por favor. Isso aqui, na beira da churrasqueira é um sucesso à parte, né? Sim, olha aqui, ó. Olha a picanha. Pessoal, olha a picanha, ó. Olha a gordura dela. Essa aí tá matando a pau, né? Tá matando a pau. Deixa eu passar um sal aqui em cima. E aqui, ó. Os meninos, eu acho que não viu? Bem, ó. Legal, olha. Faz tempo que voltou a da bala ainda. Essa aí daí é boa a pena, não, irmão. Não sabe? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Olha aqui, ó. Vamos mandar esse aqui, ó. Filhainhão com bacon. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai mais cupim. Filhainhão com bacon. Só um pouquinho. Vai mais alguma coitinha aqui. Essa ponta de peito, ó. Só um pouquinho de peito. Agora tu vai. Acelera. Aqui é o seguinte. Tem que acelerar. Olha aqui, ó. Hoje estamos com uma churrasqueira só. Nós estamos com quatro, se ela for a mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse carinho do velho aqui, ó. Eu vou acelerar aqui. Ah, tá pronto. O óleo está pronto? Está pronto? Aqui, ó. Agora vai ser a de óleo, ó. Fica aí, óleo. Tá louco, filho? Eu não estou com a costela? Deixa eu pegar essa costela. Deixa eu levar a bala. Deixa que eu vou levar. Vamos aqui, cara. Aí sim. Manda um abraço pro Admir, lá de São Miguel do West. Santa Catarina. É isso aí. Admir, Santa Catarina, São Miguel do West. Abraço do mosquito. Vem pra cá que mesmo chorasse desse jeito aqui, ó. Olha, Admir. Colocava no fogo agora aqui, ó. Tá olhando. Só que ainda vou, ó. No dia que você vem pra cá, eu chorasse pra você dormir a conta de mim. Abraço. Valeu. Obrigado. Quebra o ciclo, não quebra o mosquito. Não, não, não. Olha aqui, ó. Preciso da tua ajuda. Não, precisa da tua ajuda. A perinha tá meio atrapanhada hoje. Vamos lá. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui que já vou pegar aqui uma ponta de peito. Isso. Isso. Olha, mosquito. O pessoal quer saber como saber se a picanha é de qualidade. Ah, é só não olhar, pessoal. Sem bater o olho, ó. Não adianta. Se você bater o olho, você já sabe se ela é... Se ela é branquinha, tem agora se ela é um vermelhão no escuro, cai fora. É boi, velho e duro. Não adianta. Por exemplo, essa aqui, ó. Ó. Isso aqui é de mobília. Ó. Uma picanha, ó. Dá uma olhada nela aqui, ó. Ó. É macia. Pode ver aqui, ó. Olha, 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 olha. Macia, macia, macia. Ó. Também é racia. Pode ver mais aqui, ó. Picanha. Tá aqui, Anny. Isso. Agora aqui, ó. Aqui já vou meter um sal nesse ano. Isso, olha. Ó. Aqui. Acá. Os rios, tu sabes, é de ovelha. É daqueles pedacinhos. Pedacinhos de ovelha. Mas acaba com a costalinha e não. Vamos lá passar pra cá. E olha aqui, ó. Olha aqui essa, Gustavo. Vamos colocar em pé aqui, né? Mosquito, domingão, pra quem vem de fora, além do almoço, tem aquela vale gelada pra tomar junto com o mosquito? É. Oxê. Eu pago as vezes. Quatro, cinco caras de cerveja. Os clientes aí, sabe? Onde é aí? Facilmente, sabe que lá o TV? É. Travei a vida inteira. Quero viver. Quero receber hoje meus amigos vêm de fora. Tô nem aí. É. Tô seguindo. Eu tenho 60 anos. Um pau brabo, 15, 20 anos aí. Você acha que eu quero ficar rico ainda? Quero fazer a cerveja. Filho, pega essa coceola, lembrou de pé. Vai aqui, ó. Amanhã eu vou fazer um exame, hein, pessoal. O fígado vai citar o fígado. Vamos ver se tem fígado. Vamos ver se tem fígado ainda. Fígado não é fácil. Vou deixar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele é meu com o bacon, ó. Tá vendo? Olha isso. Vou deixar aqui, ó. Eu vou dominar agora aqui. Diz aqui, o Wagner falou que se jogar uma 100 na tua mão, você capricha, hein? Como é? Se jogar até uma 100 na tua mão, você capricha. Ah, é. Vai aqui, ó. Wagner, vai aqui, ó. E temos uma costurinha de ovelha, ó. Isso aqui é muito pequeno, ó. 13 kg deu essa ovelhinha, ó. Olha. Olha, 13 kg, ó. Muito nova essa ovelha. Vamos mandar esse aqui, que é esse furaminhão com o beijo, ó. E, ó. Ixi, que pretinho. Aqui vamos mandar essa ovelha aqui também, ó. Paleta de ovelha, ó. Paleta de ovelha, costurinha de ovelha. Agora sim, velho. Agora não bateu a pau, velho. Velho, vai ficar bom, velho. Não pega o pé dele, mas eu não achei que pegou. Ele sabe que é tudo brincadeira. Olha. Essas caim aqui. Essas caim aqui é boa demais, não é? Olha aqui, ó. Vamos mandar essa picanha agora. Segundo corte. Olha. Segundo corte. Olha, ela tá ali, ó. Não joga o que? Com isso. Tem que ir, velho. Aqui. Olha aqui, ó. Vamos colocar. Olha lá. Esse rapaz já levou um monte de picanha hoje. Mosquito, quantos quilos de picanha vai? Já se é um monte de espeto hoje, hein? Quantos que vai numa quarta-feira normal disso aí? Trinta quilos por aí. Trinta quilos por aí. Olha aí. Nossa, vinte e cinco peças por aí. Trinta, 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 quarenta quilos. O pessoal vai fundo na picanha. Agora, esse aqui sim. Olha. Olha. Eu não troco isso aqui por uma picanha. Eu não troco. Não troco mesmo. É a carne de primeira. Aqui, vou passar pra cá. Filha, tira esse bandezho pra mim aqui, ó. Tá quente, hein? Olha lá. Daqui a pouco tá pronto aqui, ó. O coração. Atrasou um pouco o coração. Pera aí, né? Um minutinho aí. Já vou mandar. O dia que eu saio de casa. Vamos fazer uns quilos aqui, ó. Leve essa picanha. Leve essa picanha aqui, ó. Olha o segundo quarto. Mas vocês não estão conseguindo vender costela. Pega aqui pra mim. Tira pra mim que eu não consigo. A costela dessa aqui. E aí. O tempo que eu trabalhava de garçom. Se eu voltasse assim, eu levava cinco mijadas e um puxão de reino. Picanha. Comecei, pessoal. De 1976 pra 77. Como ajudante de... O churrasqueiro, o garçom. Em 1980, eu fazia casamento de mil pessoas sozinho. Eu pegava meu tio de girabora, nós ia lá, lançava a carne e servia. A sobrinha do Pedrinho, o burlão, falecido. Foi eu que eu fiz pra ele. Mil e duzentos pessoas. Lá sabia. O mosquito, o Wanderson quer saber qual o corte que você falou que não troca pela picanha. O churrasqueiro, o churrasqueiro, o corte a filé. Por exemplo, esse aqui que é o corte a filé. Olha só. Olha aqui, ó. Mostra ele bem, ó. Esse aí é saboroso, sabe? Não tem. Agora aqui também mata pau, hein? Olha aí, ó. Carinha de ovelha, ó. Carinha de ovelha, ela é bem show, hein? Agora vamos mandar aqui, ó. Cinebião com bacon. Vamos mandar esse copinho pequenininho. Aqui nós temos que espetar, deixa eu ver a coisa aqui. Aqui temos mais uma torcida aqui no fundo, aqui, ó. Olha lá, esse rapaz tá trabalhando bem. Esse bebinho vai dar bom. Agora você vai levar essa, ó. Você vai levar essa alcancezinha mal passada. Só um pouquinho, quentinho. E vai levar esse aqui também, o churrasqueiro. Agora vai, só um pouquinho. Pega esse aqui, ó. Ar e óleo. Agora tu vai acelerar. Vai lá. Mas tá uma foda. Minha mulher operou hoje. Os gringos. Todo mundo tem problema. Chegou a idade, não adianta. O problema começa a vir. É igual com a carbozinha lá, porque o povo tá pagando. Sempre tem que esquentar os campos. Aqui, ó. Você vai levar essa ovelha agora, aqui, ó. O mosquito. Ovelha, ó. O pedaço da ovelha aqui, dá um erro aqui, ó. Olha aqui, ó. A fumacinha, ó. Abateu hoje, ó. Pode ver, ó. E assado aí. Com fogo forte. O mosquito, essa aqui é pro Adalto, que pediu pra eu mandar um salve pra Cafelândia. Ô, Adalto. Cafelândia. Abraço. Daqui uns dias nós vamos lá pra Cafelândia. Daqui uns dias nós vamos lá. Eu vou anunciar. O chefinho vai junto. E nós temos nossos primos lá. Nossos primos lá da Pedágio. Pedágio. Da Pedágio. A gente vai lá fazer uma visita. E vamos anunciar. Que nós vamos estar lá no pedágio. E vamos fazer aquela festa lá, hein. Vamos mandar esses parentes meus lá sacar. E o pau vai tomar. Tá. Ó, vamos fazer ali óleo aqui, ó. Vamos fazer esse ali óleo aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Só que aqui, ó. A moça agora errou no alho. Ela tem que fazer um pouquinho mais duro. Colocou muito óleo. O mosquito, o Ricardo, o Ricardo, pediu se nessa correria chega a queimar alguma carne? Ah, sempre queima, né? Lógico. É o seguinte, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar que o bicho tá pegando. Vamos lá, piquinho. Precisa de picanha. Pode trazer umas três picanhas, mamita. Três picanhas que chegou mais um monte de gente pequena. Isso aí que eu falo, o Vicky ia dar nisso. Pode trazer caindo, piquinho. Eita, a música. Ó, mosquito, o pessoal de Uruguaiana também quer um abraço, hein? Uruguaiana? Uruguaiana, aqui ó. Dá um olhar aqui, ó. Filé mião com beijo e coração. Feito na hora, aqui ó. Pode ir. Isso. Pode ir. Precisa de um churice argentino e de quente. Isso, pode trazer caindo. Agora aqui vai, que não tira. Precisa de pôrro. Olha assim, ó. Aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui, cupim. Pera só um pouquinho. Pera que vai levar esse cupim esse aqui, só um pouquinho. Só um minutinho. Muitas caldas. Você vai levar aqui ó. Picanha no alho, ó. E quentinho e cupim, ó. Picanha no alho e cupim. Nosso amigo aqui ó. Isso. Pega aqui agora. É rápido, já não tem. Se a pessoa não for rápido aqui, não se castiga. Não gosta que ela vá deixar. Pera aqui ó. Pega aqui. Olha só. Pega aqui ó. Olha. Olha. Agora você vai levar aqui ó. Mais um pouquinho esse carinho do rei. Quase pronto carinho. Pitinha, você tem a cara fino. Caiu um rosto no chão. Ó. Aqui tem. Olha mais aqui ó. Olha mais aqui tudo. Cupim e pôtrepeito. Cuidado, tá quente. Solta. Olha aí. Olha aí. Deixa eu ver esse rosto aqui e colocar aqui dentro. Já tá resolvido o problema. Vai. Vamos ficar sem caindo, Pitinha. Vamos ficar sem caindo. Caindo, caindo. Aqui ó. O que é que eu faço pra bater o sal? Se você bater muito forte na barra de concreto lá, o suco sai fora. Então não pode bater a carne fina não. Carne grossa sim. O suco sai tudo fora. Vou pegar aqui ó. Olha só aqui ó. Vixe, aqui ó. Essa aqui. Deixa eu ver um garçom agora. Sim, pega mais carne. Aqui ó. Vou pegar a carne fina. Esqueça. As carinhas aí vai ganhar um tiro agora. Aqui ó. Vou passar pra cá ó. Beleza. Olha sim. Olha sim. Olha aqui ó. Opa. Nossa, ele tô aqui hoje, hein? Vai baixar aí. Baixar aí que eu já vou. Mas vamos colocar uma carne aqui dentro agora, a carne. Opa, amigo. Vamos lá. Já vai vir um carinha, ovelha. Nossa, não vai, não vai, não. Mas pega na mesa. Vamos na mesa que é melhor. Vamos na mesa que eu já levo na mesa. A mesa é mais quentinha. Deixa que nós. Vamos pegar aqui, no salão, hein? Tietinha, não, mas não compensa nos dois carros. Vamos na hora que está bom pro salão. E. Aqui ó. Aqui ó. Dá uma olhada aqui ó. Não, só um pouquinho ó. Deixa que você vai fazer a managem aqui. Olha só a tia pomada aqui ó. Cupim, ponta de peito ó. Cupim, ponto de peito, pomada e... E um pedacinho de alta. Agora ele solta mais forte. Agora vamos mandar isso aqui ó. Olha aqui ó. Essa aqui ó. Olha aqui ó. Mal passada. Mas tem que mandar. Não adianta. Eu tenho que mandar assim aqui. E eu não tenho outra pronta por enquanto. Olha. Vamos mandar essa daqui e a picanha. Mosquito, o Wanderson está pedindo qual a melhor picanha? Argentina, Paraguai ou Brasileira? Argentina é boa. Só que essa que vem da Argentina mesmo que vem pra cá. Que é comercializada. Ela fica muito velha. Olha aqui ó. Você vai levar só o top aqui ó. A caínha toda. Daí é... Mas a caínha deles, ela tem um sabor melhor. Tem um sabor bem melhor. Leandro, pega isso aqui ó. Você vai levar cupim, ponta de peito, e caretoveira que saiu agora. Tá vendo aqui ó. Ó. Caretoveira. Essa é a caínha. Essa é a caínha. Essa é a caínha da galáxia aqui ó. Tá quente hein. Tá quente. Essa é a caínha da galáxia aí. Aqui ó. Cadê aqui ó. Cadê a caínha que foi. Essa é a caínha de pegar os... Vamos lá daqui ó. Cadê a caínha? Non. Minha um pouco bem que tu o tola né. Então espere. A na debaixo aqui. Esse. Esse. Agora, vamos lá em cima e depois vamos lá. Mais uma vez pessoal, você que vai vir aqui no Botec Mosquito, você vai comprar um copo desse aqui ó, Botec Mosquito, uma parceria aqui da Betinsat, Energia Solar, Betinsat Aqui ó, Botec Mosquito, um chapéu aqui ó. Eu gosto de chapéu preto. Vamos lá em cima e depois vamos encerrar Pra não encerrar pessoal, essa noite o Mosquito agradece a todos vocês. Eu quero oferecer uma cervejinha dessa pra cada um hein. O dia que vocês vêm pra cá, fala Mosquito, assisti você, você falou que vai pagar uma cerveja, pode pagar. De preferência aqui ó, a Estela ou a Espatra, que é a cerveja do Mosquito ó. Essa aqui é a cerveja do Mosquito. Aí tem a cerveja da Juventude, que é a Bud, né. E daí tem a rainha da cerveja, né. A rainha da cerveja que é aqui ó. Essa aqui é a rainha da cerveja. Essa aqui tá gelada hein Mosquito. Gelada, nossos frizz aqui é tudo, dá uma olhada aqui, esse aqui tá quanto? 8.5 negativo. Então é isso aí pessoal. Mais uma vez aí, Deus abençoe a todos nós. Um abraço, um mosquito. Assim que puder, vamos ajeitar já a Páscoa tá aí. Vocês vêm aí comer um churrasquinho com nós aí, passar aqui ó. Tem um canal e hotel aí pra atender nós aí, sabe, muito bem. E um mosquito também pra atender vocês. E podemos fazer uma festa em casa. E vamos estar juntos, sabe, essas coisas tudo. Então, abraço mosquito. Até amanhã, tomo junto de novo. Valeu, abraço.